Agora, Jumar, então me fala aqui, aí você tira a carteira em 2019, por que então em 2019 você não foi trabalhar no caminhão? De boa pra caramba, que é o Rony Fly, ele fez um vídeo no canal dele com um brasileiro que tem uma companhia de caminhão, vai falar quanto você ganhou nela? Ah, eu posso, não dá nada não, essa carga de lá pra cá, Thiago, ela deu... Na boca, porra, ah é? É. Acampada gente fina, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Escol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, precisa de assessor de vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens, promos, para quem está aqui nos Estados Unidos, pessoal, telefone celular, Tim Móvel. Hoje, pessoal, hoje eu estou com o Gilmar Teixano, o caminhoneiro, manda um abraço para esse pessoal. Um abraço aí para todo mundo, aí para minha família, lá em San Antonio, no Texas, para minha esposa, meus filhos, para Consuelo, minha esposa, Franciele, Daniela, Patrice, Monserrat, estou descendo aqui de Boston para Texas, um abraço! O Gilmar Teixano, pessoal, caminhoneiro, saiu de lá do Texas, ele fez esse esforço todo para mim, eu falei para ele, o Gilmar, pega uma carga aqui para Massachusetts, falar nisso, pessoal, o Instagram do Gilmar está na telinha, vai lá e segue ele lá, está tudo na descrição, ele tem um canalzinho no YouTube também, que ele está começando a postar vários vídeos sobre caminhão, você que é caminhoneiro, que me segue, vai lá e segue ele. Ele tem um caminhão verdão aqui, esse caminhão tem nome, Gilmar? Não tem nome desse verdão aqui, nós vamos colocar o nome dele, vamos deixar aí embaixo para o pessoal, colocou o nome desse caminhão, eu estava pensando de chamar de abacatão, né, ou verdão. Eu já pensei lagartão, pessoal, lagartão, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí, o nome bem legal para ele aqui, então, caminhão sem nome, verdão, abacatão, o nome que tiver mais voto, tiver mais votação ali embaixo, vai ser o nome oficial do verdão. Do caminhãozão. O nome do verdão, olha só, pessoal. Gilmar, então você hoje, ontem eu te encontrei, ontem à noite, não deu para a gente fazer o vídeo, que estava muito escuro. Aí hoje você veio aqui, você está aqui na cidade de Houston, né, aí você veio aqui, você carregou aqui, né. É, eu carreguei aqui na doca, depois desse caminhão aí, eu carreguei. Estou carregando bebida, velho. Bebida? Estou levando para Austin, no Texas, na capital do Texas, bebida. Aí, pessoal, eu vou entrar aqui, já vou escondidinho. Olha só, você está com a bandeira do Texas, a toca do Dallas Calcóis. Crescot, under center, hook, screen, left to land. É isso aí, o Dallas Calcóis. Aí, Gilmar, então, não tem o selo não, né. Então, essa carga aqui, ó, não tem selo. O selo aqui é até engraçado, é um plástico que eles colocam aqui, que você pega, arranca com a mão e quebra. Essa carga aqui não tem selo. O que é raro, né. É raro, é raro. E é bebida ainda, sabe. Vou até abrir aqui, ó. Vocês dão uma olhada, está vendo? Olha só, pessoal. Bebida. Mane, root, refrigerante, é refrigerante. Aquele refrigerante root beer. Estou carregando isso aí, estou com 44 mil pounds. Nada, nada com a garrafinha de vodka com root beer, fica bom. Fica bom, viu, cara? Olha só. O seu, o seu, você faz, é, carga seca, né, Gilmar? Exatamente, eu trabalho com carga seca. Carga seca. E tem o outro que é o riffer, né, geladeira deitada. Qual que é a diferença da carga seca para a carga fria? A diferença de ganhar, você fala? De ganhar dinheiro, ganha mais? O refrigerado, que é a geladeira, ganha um pouquinho mais. Você vai ganhar um centavo a mais do que quem trabalha com esse trabalho aqui. A diferença é que para a geladeira você trabalha, descarrega muito de madrugada, sabe. Porque você mexe com comida, com coisas mais delicadas, né. E aqui, nesse aqui não. Aqui é a hora que você chega, durante o dia e a noite você descarrega. E já a geladeira não, você descarrega mais é na noite. Mas é noitada de madrugada. A geladeira você tem que ter mais cuidado também, né. Exatamente, o motorzão fica aqui, né, da geladeira, fica mais ou menos nessa posição aqui. Muito barulho para dormir, sabe, um barulho muito enorme. Ela fica ligada o tempo todo. Fica ligada o tempo todo, porque você carrega abaixo de zero, né, coisas abaixo de zero. Então é ruim. Você ganha um pouco a mais, mas eu não gostei. Trabalhei com isso já, mas não gostei. E pessoal, e que caminhão é esse, Gilmar? Esse é um Volvo, esse é um Volvo, né. 2014, é o dia 13, está aqui, ó. Vou abrir aqui. Abre esse motorzão aí, vamos dar. Vou abrir o motorzão do bicho aqui no bruto. Isso tem quantos cavalos, você sabe? Quatro, quatro e cinquenta e cinco. Quatro e cento e cinquenta e cinco. Quatro e cinquenta e cinco cavalos. Está sequinho, hein, cara. Sequinho, sequinho. Bonito, até o motor está verde ali. Até o motor é verde, pois nós temos que arrumar o nome para ele. Deixa aí no comentário aí o nome para o caminhãozão, hein. Motorzão da Volvo, né, um motor muito bom isso aqui. Para você ter uma ideia, esse caminhão aqui, ó, está com oitocentas mil milhas. Mais de oitocentas mil milhas. Olha o motor. Sequim, é. Sequim, sequim. Esse caminhão aqui faz um milhão e duzentas, mais ou menos, para dar reparo nesse motor aqui. Tem mais ou menos que quatrocentas mil milhas para rodar ainda. Quatrocentas mil milhas dá dois anos, dois anos e meio para rodar, para dar problema nesse motor aí. Normalmente, Gilmar, normalmente você faz essa, o Gilmar, ele sempre, eu sempre vejo esses caminhoneiros lá do sul, pessoal, Texas, Flórida, vindo aqui para o norte. Normalmente, quem está lá no sul sempre fica pegando carga aqui para o norte. Nós pegamos as cargas lá para trazer para cá, porque tem muita coisa que entra do México no Texas, né, na fronteira ali, tudo que é fronteira do Texas, na Califórnia, Novo México. Esses estados fronteiras lá embaixo mandam muito volume de coisa para cá, para o norte, entendeu? Entendeu? Então, nós que estamos lá embaixo, nós pegamos as cargas melhores de preço para trazer aqui para cima, entendeu? Aí, nós desce um pouco barato de volta para pegar outra carga boa para subir de novo, entendeu? E sempre tem carga? Sempre tem carga, Gilmar. Você descarrega essa aqui, você descarrega nove horas, dez horas da manhã, você está descarregado. O máximo meio-dia, duas, uma hora, meio-dia, uma hora, você já tem carga de novo para pegar. Da onde é que você está, mais ou menos, quarenta, cinquenta milhas, assim, ao seu redor, você já tem uma carga. E você pode escolher, né, a carga? Você escolhe o estado que você quer, entendeu? E os valores também, que nem eu trabalho porcentagem, vamos falar nisso já já. Então, a gente encontra mais... Trem que passar logo agora, né? Trem passando ali. Então, quando a gente pega um valor mais alto, é mais grana, né? Você vai escolhendo, né? É. E como que é o negócio de manutenção aqui nos Estados Unidos, Gilmar? Se você está no meio da estrada, entendeu? Porque lá no Brasil, vou falar isso que eu sei que os caminhoneiros lá no Brasil, normalmente, eles entendem de mecânica, né? Isso. Aqui você encontra muito caminhoneiro aí, que não sabe nada... Eu, por exemplo, sei muito pouca coisa. Muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Tem um amigo meu que fala, o Mamute, ele é mecânico aqui, ele fala, Tiagão, eu só sei sentar e dirigir. Exatamente. Entendeu? É o que a maioria faz. Como que vocês se viram aqui nos Estados Unidos? Aqui nós levamos o caminhão para a mecânica. Mas e se quebrar no meio da rua? Aí você vai no computador? Como que é? Cara, se um caminhão desse quebra na rua, é o Tow, né? Chama o Tow para levar. Porque a gente não entende nada. A gente pode tentar descobrir alguma coisa para ver, mas a gente não sabe. É mecânica. É mecânica direta. Levar para a mecânica. Pode ficar um caminhão desse aqui até uma semana parado na mecânica, por motivo de peça, né? Essa semana você perde ela. Você não está ganhando nada. Você não está ganhando nada, né? Não está ganhando nada. É zero. Você só pega, você só recebe essa carga depois que entregar ela e assinar o documento. E você manda para o seu despachante e você recebe. Esse caminhão, ele é que ano? 2000, essa carreta, né? 2014, 53 pé de caixa, né? Nossa, 53 pé. Tem a outra que é essa aí, que eu acho que ela é essa aí. Você pode ver que é menor, né? Ela é 47. Aquela lá é 53, a de trás. 53 é mais grande, está vendo? 3 pé mais, é um metro a mais. É um metro a mais. Um metro a mais. Gilmar, vamos sentar lá no caminhão. Vamos entrar aí. Olha só, pessoal. E é alto o negócio? É alto. Esse é daquele de duas camas, né? Duas camas, exatamente. Tem duas camas aí dentro. Normalmente eles colocam o quê? Duas camas para aí dois motoristas? É, se chama team driver. Team driver. Duas pessoas. Um dirige, para, o outro pega. Um dirige 11 horas, para, o outro pega 11 horas. Para aí o que estava dormindo, volta a dirigir. Então, o caminhão nunca para. Então, me conta esse negócio aí, Gilmar. Porque lá no Brasil, eu não sei, pessoal. Vocês que é caminhoneiro aí, me conta. Muito tempo que eu saí do Brasil. Eu não sei se lá no Brasil o caminhoneiro pode dirigir 24 horas, 36 horas. Não sei se... No Brasil, eu não sei. Eu acho que não pode. Eu acho que... Aqui não pode. Aqui nós só tem 11 horas para dirigir cada um. Aí você descansa quantas horas? 10 horas. Você tem que descansar 10 horas. 10 horas. Depois que eu fazer 70 horas por semana, 70 horas por semana, eu tenho que parar 34 horas. 34 horas? 34 horas eu tenho que estar paradinho. Paradinho. Eu posso estar carregado, não importa. Eu tenho que estar parado. E eles fiscalizam isso? Se parar, se fiscaliza. Muita gente dá pernada, né? É? Aqui na América, muita gente dá pernada. Ele liga e vai embora. Mas e se eles te pegam aí fazendo a coisa errada e... É uma multa? É uma multa, você pode até ficar sem sua carteira. É? Pode ficar sem sua carteira, entendeu? A multinha alta? A multa alta é a multa de uma das mais caras, né? É para quem tem comércio. Eu ouvi falar que é coisa de 2 mil dólares. Exatamente. Você não está falando de quem tem a carteira de carro pequeno que leva uma multa de 500, de 300, 200, 180, né? Acho que é de passar em escola, que é a multa mais alta, né? Lá no Texas, passar em escola muito com a velocidade alta, acho que é 180 dólares, né? Se for num caminhão desse aqui, você não vai pagar 180. Você está falando de mil para cima, entendeu? De mil para cima, o nome sujo, aí já tem que mexer com advogado para arrumar nome e mesmo assim você não vai conseguir limpar o nome. Já que você está falando antes da gente entrar aqui, pessoal, muita gente me pergunta sobre o negócio de lá do Texas, lá. A sua carteira você tirou no Texas ou em outro estado? No Texas. No Texas, velho, chão, nada. O Dallas Cowboy. Muita gente aqui em Massachusetts é uma galera que gasta muito dinheiro para tirar a carteira. Eu já ouvi falar... Eu estava até falando com você, né? Você falou com um camarada, falou 11 mil dólares. Eu já ouvi. Eu tenho a minha CDL aqui, eu gastei na minha época, foi... Tirei em 2014, saiu 1.800 dólares. Eu fiz uma forma aí, se alguém quiser da forma que eu fiz, tem um vídeo no meu canal explicando como que eu tirei minha carteira. Agora, me conta aí. Você tirou a carteira no Texas, foi fácil? Você gastou quanto? Como que foi? Cara, eu gastei dois mil dólares. Dois mil? Dois mil dólares no Texas. E não foi difícil, foi fácil. Passei da segunda vez, né? Da primeira vez eu falei. Porque lá a gente fala muitas coisas aqui que eu acho que às vezes tem até a ver com mecânica, né? A gente fala... Várias peças aqui, tem mais ou menos umas 30 peças aqui que a gente tem que falar. Você tem que falar isso? Exatamente. Você tem que ter a varinha, né? A varinha na mão. Você vai marcando e falando. E o cara está só do seu lado anotando, entendeu? Ele não vai te falar nada, porque se você acertou, errou. Você vai falando. Tal peça, tal peça. Tal peça, o Jones, o Boltz, tudo em inglês, né? Tudo em inglês, tudo em inglês. Então o camarada tem que saber inglês. Tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Mesmo que você errar alguma coisa, mas se você tentar falar aquela peça, o inspetor vai entender o que você quer dizer. Você não conseguiu falar, mas você tentou falar e ele entendeu a peça. Primeiramente você faz a prova no computador, né? Exato. A prova no computador é em inglês também? Para começar tudo, tudo, você tem que ter o medical card. Você vai no exame, faz o medical card. Aí você vai e registra no... Na mora-veículo. Na mora-veículo. No detran. E aí começa o processo. Você faz o computador. Depois do computador você vai para a autoescola, né? Aí você... Tem gente que nem usa a autoescola, né? Por exemplo, se você tem um amigo que tem um caminhão, te vai ajudar. O cara já sabe das peças e tal. Ele vai te ajudar. No final, você vai gastar bem menos do que se você for usar uma autoescola. É, normalmente as escolas cobram muito caro, né? Muito caro, exatamente. No Texas eu gastei dois mil dólares, mas hoje, né? Isso há três anos atrás. Há três anos. Hoje, hoje, essa carteira... A mesma carteira hoje, ela deve estar uns dois mil com ascens, dois mil e quinhentos dólares, mais ou menos. Envolvendo já tudo que é medical card, é aluguel dos caminhões, né? Do autoescola, né? E as dez horas que eles dão para você treinar o caminhão. Aprender a fazer baliza, tirar, colocar, enfim. Vão várias coisas. Uma coisa que eu tenho dúvida, vou perguntar para você, mas vou perguntar lá dentro, Gilmar. Por que você tirou a carteira em dois mil e dezenove e foi trabalhar no caminhão agora? Mas não fala não, não fala não, não fala não que a gente vai lá para dentro, pessoal. Vamos lá para dentro que está frio aqui, Luiz. Abre esse caminhão aí. Deixa eu mostrar um pouquinho desse caminhão aqui na câmera aqui para o pessoal. Está um pouco sujo, Luiz. Um pouco sujo. Olha só, pessoal. Um pouco sujo. Está limpo, cara. Está mais limpo que a minha casa. Olha só a cama do cara. Maior do que a minha cama, pessoal. Olha só. A cama não está desforrada, Luiz. Tem geladeira. Tem micro-ondas aqui também. Tem micro-ondas em cima. Olha. Tem os guarda-roupa, entendeu? A bandeira do Brasil ali, camarada. Olha a bandeira dos Estados Unidos aqui, pessoal. Em cima é a outra cama. Está desconectada. Em cima é a outra cama. Se o Gilmar quiser trazer a família dele, dá até para colocar todo mundo para dormir ali. Exatamente. Você tem duas crianças, não é? É. Coloca as duas. Quatro? Quatro. Pelo amor de Deus. Essa senhora. Eu sou o Gilmar Teixã. O Gilmar Teixã não tem televisão na casa dele, não, pessoal. Olha só. Bacana. Esse é o GPS que você tem ali, Gilmar. É o gasmim. Esse é o GPS bom para caminhão? É o GPS bom para caminhão. Inclusive, eu coloquei o endereço ali agora que eu vou e ele me deu que não é a rota para caminhão, entendeu? Ah. Deu rota que não é a rota para caminhão. Porque tem que tomar cuidado aqui também, né? Exatamente. Com ponte, né? Com ponte, você pode ficar sem caixa aí, entendeu? Então, ele disse que o caminhão, ele deve ter o quê? Treze e seis, né? Treze e seis, exatamente. Treze e seis, né? Então, o GPS está registrado, né? Treze, está registrado, acho que treze e nove. Está um pouco mais, um pouquinho mais se a gente coloca, né? É. Para não dar esse problema aí. Bacana. Fecha aí e vamos lá para dentro que está frio, Gilmar. Está frio, não. Nossa, esse estado aqui é frio, hein? É a primeira vez em dezesseis anos que eu venho aqui. Sério? Exatamente. Você morou em New Jersey um pouquinho, né? Eu morrei em New Jersey em 2005, né? Seis meses, estava na época do calor. Fui para a Flórida e da Flórida eu fui para o Texas. Então, você nunca pegou o inverno, não? Não. Agora é a primeira vez. É a primeira vez que eu venho conhecer aqui. E você trouxe só essa jaquetinha aí? Marinheiro da primeira viagem. Essa jaquetinha aí não aguenta frio, não, pessoal. Tem que ser uma dessa aqui, ó. Pessoal, nós vamos lá para dentro tomar um café. Vamos lá para dentro tomar um cafezinho. Nós vamos destrinchar a vida do Gilmar Teixano. Só eu, você, você e eu. Mentira, hein? Estamos aqui, ó. Gilmar Teixano. Nós estamos com o Gilmar Teixano. Pessoal, já aproveita aí, já segue o Instagram do Gilmar. Já vai lá no canalzinho dele, se inscreve, beleza? Que esse camarada, ele é gente fina. Ele faz parte da campada. Tem muita história para contar para o pessoal de construção, de caminhão, né? Tem muita história aí. A galera me conheceu aí no YouTube, no Instagram. Eu trabalhei com só muitos anos, né? Vamos contar esse trem lá dentro do caminhão, porque aqui está frio demais, moço. Então, cambada, vamos tomar um café aqui quentinho, quentinho que o Gilmar fez para a gente aqui. E agora? Agora, Gilmar, então me fala aqui, aí você tira a carteira em 2019. Por que então que em 2019 você não foi trabalhar no caminhão? Então, eu estava na construção, quando a gente tira a carteira, porque você é novo de carteira aqui nos Estados Unidos, o ganhame é muito pouco, sabe? Porque é novo de carteira, o seguro das companhias vai lá em cima, por causa de não ter experiência. Então, eu tirei a carteira e fiquei esses dois anos, dois anos e meio, mais dois anos e meio de parado, trabalhando na construção, esperando a carteira dar uma esquentada, ficar boa, caducada, não é o que você fala? Para mim, começar a rodar. É o bom que você sabia, né? Você falou, tem a carteira aqui, qualquer coisa a carteira está esquentando. Exato. Quando ela estiver com um, dois anos. Mesmo que você não tenha experiência, mas a carteira já tem acima de dois anos, está top, está top por seguro, entendeu? Porque eles contam na carteira, né? Exatamente. Gilmar, já que a gente está falando nesse negócio de assunto de carteira, eu recebo muita pergunta assim, Thiago, eu tenho a carteira E no Brasil, chegar aí eu posso transferir? Tem como transferir a carteira do Brasil para cá? Não. Com visto de turista, você tira a carteira aqui? Também não. Você tira a carteira com o Green Card? Com o Green Card e cidadania, sim. Esses dois documentos aí, está legal para ser um motorista. Você tira a carteira de CDL com visto de estudante? Não. Não? Não, não. Essa aí nem precisa. Para começar, para tirar uma carteira CDL, primeiro você tem que tirar a carteira do carro pequeno, né? Seis meses de carro pequeno, para depois de seis meses você tirar uma carteira na carreta. Entendeu? Gilmar, então, já que a gente está tocando nesse assunto, que tem uma outra coisa que muita gente veio falar comigo. Tem um caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, gente boa para caramba, que é o Rony Fly. Ele fez um vídeo no canal dele com um brasileiro que tem uma companhia de caminhão aqui, que ele está querendo contratar 50 pessoas e trazer para cá. Cara, não é muito difícil? Como que esse povo vai vir para cá sem ter a carteira de carro aqui? Cara, eu vou falar bem a melhor para você. Eu não entendo essa parte aí. Eu acho, eu no meu modo de pensar, eu acho que não existe essa forma não. Só se o governo liberou alguma coisa e eu não estou sabendo, não sei, não fiquei sabendo, entendeu? Eu nunca vi, não sei você, eu estou aqui há quase 16 anos, você vai fazer 17, né? Em 2022. Eu nunca vi alguém que veio com visto de trabalho para ser caminhoneiro aqui. Você já viu? Nunca, nunca. Nunca vi, né? Nunca vi, nunca vi. E uma coisa que o pessoal, pela minha experiência que tem aqui, que eu já vi, muita coisa que a gente já viu aqui, né? Normalmente a gente vê muita gente de país, o governo liberar pessoas de país, porque o pessoal pensa que o Brasil é um país pobre. Mas se for comparar o Brasil com Somália, com Afeganistão, é países muito mais pobres do que o Brasil. Normalmente você vê muita gente vindo de lá para cá, que o governo dá mais visto de trabalho, visto para esse povo. Você encontra muito desse pessoal na rua, né? Esse pessoal que usa uma tocona assim e tal, uma barra. Eu não sei de que países são, mas você vê que é desse lugar ainda, entendeu? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque às vezes aquele rapaz lá de Nova Jersey, se eu não me engano, é Nova York, não sei. Se ele trazer esses 50 caminhoneiros que ele quer trazer, às vezes a companhia não pode escolher quero fulano, quero ciclano, quero ciclano, não. Porque o serviço de caminhoneiro não é um serviço que eles falam de high skills. High skills é a pessoa que tem habilidades especiais, né? Então, talvez o governo pode escolher, não, traz num país mais pobre, traz num país... E aí entra a forma do inglês também, né? Tem que ter o inglês também. Tem que ter o inglês e muitos desses países para lá, outros países aí falam inglês. A Nigéria mesmo é um país que fala, tem muitos países que falam inglês. E no Brasil, tem quase certeza que muitos caminhoneiros não falam inglês, entendeu? Como é que você vai conseguir chegar aqui e falar com o pessoal aqui que você vem fazer um delivery? Ou que você vem entregar alguma coisa? Entendeu? E tirar a carteira você tem que falar as peças em inglês, né? Então, para esse pessoal de outros países que falam inglês, para eles são mais fáceis a comunicação porque eles já falam a língua, entendeu? E para nós que já falam português, é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente está tocando esse assunto aí, pessoal. É só para esclarecer um pouco, por tantas perguntas que eu recebi, entendeu? Como que funciona mais esse negócio. Agora, Gilmar, você aqui no caminhão e você estava lá na construção. Em termos financeiros. Em termos de ganhos. De ganhos. Porque o Gilmar, quando ele estava chegando aqui, pessoal, a calça do cara está caindo, entendeu? A calça do cara está caindo de tanto dinheiro. Ele nem sinta, ele usa. Ele usa o suspensório. Em termos de ganhos, Gilmar, dá para fazer uma grana boa? Olha, Tiago. No meu caso, no meu caso, que eu tinha uma equipe lá em São Antônio de construção, que eram duas pessoas, dois meninos que trabalhavam comigo, nós só em três na viagem, os dois mais eu, três. A gente movia um volume de dinheiro não tão alto. Eu, sozinho no caminhão, estou tirando mais grana do que na construção. Você tinha muita dor de cabeça na construção, né? Exatamente. Muita dor de cabeça. Exatamente. Agora, Gilmar, eu sei que muita gente aqui nos Estados Unidos, quando você não é dono do caminhão, você recebe uma porcentagem, 30, 40, 35%. Por milha. Por milha. Seria com quilômetro, né? É o que que ganha mais? Porcentagem ou por milha? Porcentagem. Se você trabalha por porcentagem, que nem eu no meu caso, estou por porcentagem, né? O despacho é bom. O despacho que pega umas cargas boas para você. Você consegue fazer uma grana boa, entendeu? É, no caso aqui do... O seu patrão é brasileiro? É brasileiro. No caso, ele tem um... É porque às vezes tem uns caminhoneiros que contratam um broker, né? É isso que ele faz? É, broker. Ele tem o broker e a mulher dele é o despacho, né? É o despacho. São duas companhias meio que parecidas, né? Meio que parecidas, que é o despacho e o broker. O broker necessita do despacho e o despacho necessita do broker. Então ele só pega carga boa, né? Porque assim... Mais ou menos, pega umas carguinhas mais ou menos. Mais ou menos, boa já... No final de ano, sabe o que é, né? No final de ano dá aquela parada, as cargas baixam muito, entendeu? Por que que... Então, Gilmar, pergunta meio idiota aqui que eu vou fazer. Por que então que... Paga milha e paga porcentagem? E tá faltando caminhoneiro nos Estados Unidos. Porque a gente vê placa pra todo quanto é lado, né? Isso. Por que que a pessoa, então... Muitos trabalham recebendo por milha, se sabendo que porcentagem paga mais? Qual que é o seu... Rapaz, tem companhias que não dá por milha. Não dá por porcentagem. Só dá por milha. Só dá por milha. Que vem sendo aí... Hoje, mais ou menos, tá a média de 60, 70 centavos. Não, 70 centavos é dar 30%, viu? Você trabalha por milha, 70 centavos por milha é mais ou menos 30% também, entendeu? Mas eu encontrei um menino segunda-feira lá em Lareda que eu tava carregando pra subir pra cá. Ele tá a 25 centavos. A 25 centavos? 25 centavos a milha. A diferença é que ele mora no México. É legal aqui nos Estados Unidos. Mora lá no México. Ele entra, trabalha aqui um mês e volta pra lá. Então, pra ele é bom. Porque ele ganha em dólar e acaba gastando em peso, entendeu? Então, se o cara, por exemplo, você veio de lá do Texas pra cá, você rodou quantas milhas? 3 milha. Em milha? Em milha ou quilômetro? Em milha. Em milha deu 2.450 milha. Seria em quilômetro, mais ou menos, 3.800, 3.700 km. Eu tô fazendo as contas aqui porque se 2.450 milhas, se esse camarada tivesse recebendo 50 centavos... Ele fazia 2.200, 1.125. 1.125. 1.125 dólares, entendeu? E daria 300 dólares por dia. Lá no México... Uns 50 centavos que a gente tá colocando, né? Exato. Agora, a 25 centavos daria 600 dólares. É, daria 600 dólares. Tá bom de conta, hein, Jiménez? Quando fala em dinheiro, o cara é bom de conta. Agora, me fala. E nessa carga que você fez de lá pra cá, você vai falar quanto você ganhou nela? Eu posso, hein? É? Não dá nada não. Essa carga de lá pra cá, Tiago, ela deu 10 pau pra subir. 10 mil. Eu tenho... Desses 10 mil, eu tenho 30%. Então, você ganhou 3 mil dólares. 3 mil dólares. Você demorou 3 dias? 3... Vamos colocar 3 de meio. É? Você ganhou na base de uns 900... 800, 900 dólares por dia. Tem que fazer o imposto depois? Tem que fazer o imposto. Não é tudo que entra dinheiro nesse país aqui, né? Tem que reportar, não tem jeito. Aqui não tem como, pessoal. Às vezes o pessoal fala assim, ah, fiz 10 mil dólares por mês. Você tira aí na base de 25, 30% que ele vai pagar pro governo. E tem estado que é mais, né? Que nem eu acho que aqui mesmo onde nós estamos, paga 2 imposto. É, aqui você paga o estadual e o federal. E federal, exatamente. O imposto estadual, eu não tenho muita certeza, mas ele fica 5 ou 6% o federal, que é o mais forte. Exato. Na Flórida também funciona... Tem vários estados, né? Que faz isso aqui. É. Agora, me fala, Gilmar. Já que você tá agora cheio de dinheiro no bolso aí, né? Você acha que daqui um tempo você vai comprar o seu próprio caminhão? Com certeza. Eu acho que mais tá dando aqui pro meio do ano, né? É. A gente tá com o conjunto completo. É mesmo? Na estrada. Agora, outra coisa. Você fica muito tempo longe de casa? Cara, eu tô com 30 dias na estrada, né, Thiago? 30 dias. Desses 30 dias, só passei um final de semana longe de casa. É. Hoje é sábado, hoje é sexta-feira, né? Domingo eu tô em casa. Pra descarregar na segunda-feira. Em 30 dias, você passou um final de semana? Um final de semana longe de casa. Um. Então, 3 eu passei em casa. Então, 3 você passou em casa. Contando com esse, agora que eu vou chegar, né? Primeiramente, Deus, eu chego em casa amanhã à noite. Agora, falar um negócio aqui, porque garanto que tá cheio de caminhoneiro assistindo aí. Eu vou no Brasil, eu adoro, assim, como eu vou de férias, eu adoro dirigir lá no Brasil. Eu tô de férias, né? Você para, como pão com linguiça e tal, vê as meninas e tal. Aqui, a gente não vê nada, né, cara? Você pega uma BR aí, não tem nenhum. Não tem lugar, porque só deserto. Só as montanhas e pedras e, entendeu? Só isso. E sobe e desce. É, né? Pra fazer xixi até isso. É no copo. É no copo. Na garrafinha, né? Porque a gente trabalha aqui, é por hora, né? Se você parar um caminhão desse, assim, num posto de gasolina, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, pra você entrar no posto e sair de lá pra pegar a mesma pista que você tava, você vai levar mais ou menos, por baixo, Tiago, se não tiver muito cheio de caminhão, de 30 minutos a uma hora. Isso aí são, contando em milhas, seria a média de 70 milhas, 65 milhas até 80 milhas rodado. Então, se o cara tá indo daqui pro Texas, ele vai fazer xixi aí umas 10 a 20 vezes, a cada 30 minutos ele vai gastar. Exatamente, mas tem um copo aqui, ó, o lixo aqui, a gente usa um copo aqui, dá a meijada, joga aqui dentro e... Ele vai gastar 5, 6 horas só de... Eu que eu tô fazendo, porque eu tomo muito café, né? Então, eu paro pra fazer meu café, mas eu não entro no posto de gasolina. O que que eu faço? Tem a pista, a saída, lá lá em cima tem a rua que atravessa, tem o stop. E logo ela desce pra entrar na pista de novo. Então, eu passo ali e desço, antes de pegar a pista eu encosto. Você faz o seu cafezinho. Eu prendo os meus alatos, faz o meu cafezinho, entendeu? Dou aquela esticadinha ali enquanto tá fazendo o café e, ah, normalmente eu tô andando 8 horas sentadinho aqui, ó. 8 horas sentadinho, sem parar esse caminhão. Só para pra fazer meu café aqui, leva a média de 4 a 5 minutos. Tudo, tudo... É, todo serviço tem os seus pontos ruins, né? E todo serviço tem. Não adianta, é... Tem pra você, qual que é o ponto ruim do caminhoneiro aqui nos Estados Unidos? Passa muito... Pra fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro, passa muito tempo longe de casa. É, né? É. Agora, tem o caminhoneiro local. É aquele que... Faz dentro da cidade, né? Faz dentro da cidade. Ele faz... Todo dia dorme em casa. Você pensa, talvez, se você tivesse o caminhão fazer isso? Pode até ser. Pode até ser. É? Né? Pode até ser. Eu tenho um amigo aqui em Uster que ele faz isso. Tem dois... Na verdade, tem três, né? Tem três tipos de caminhoneiro. Que é o que faz o local, né? Que é a cidade. E tem o que faz o estado, né? Que ele roda todo o estado. Que é um estado grande. Por exemplo, ele roda todo o estado. Às vezes, ele fica um dia fora de casa, mas no dia ele está em casa. E já tem o outro, que é o over the road, que fica aí. Mas o único problema, às vezes... Pessoal, eu conheço mesmo esse meu amigo que trabalha todo dia, está em casa. Mas quando ele está em casa, ele fica em casa três, quatro horas. Ele nem dorme direito. Ele sai de casa duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Pra carregar... Sete. Sete. Aí, às vezes, ele quer pegar outra carga. Que normalmente eles querem fazer duas carga durante o dia. Aí ele chega em casa às onze da noite. Às onze da noite, exatamente. Entendeu? Aí dorme três horas. Três horas, exatamente. Então, é... Essas três horas, nós dorme aí. Às vezes, você dorme muito mais de três horas. Exatamente. É, muito. Né? Né? Ô, Gilmar. Se você estivesse no Brasil hoje. E fosse caminhoneiro no Brasil hoje. E tivesse o sonho de vir para os Estados Unidos. O que você iria pensar? Que eu já sei que você veio pelo México. Não tem como vir pelo México pra... É... A gente vai até fazer um vídeo sobre essa parte da história do Gilmar. Eu já sei que você veio pelo México. Não tem como, pessoal, atravessar o México. Vim pelo Caicá e pra ser caminhoneiro aqui. A não ser que você casa com a Americana, se legaliza e tal. Exato. Mas se você estivesse no Brasil hoje querendo ser caminhoneiro, cara, você... Qual que é o melhor passo que você acha que é pra galera que tá lá com esse sonho? Que é vir, é vir encarar a construção. Cair na construção. E depois com o tempo... Com o tempo, o tempo dirá. É. Cair na construção. Não é só na construção, tem limpeza também de hotel. Tem vários trabalhos braçais, né? Que dá grana. Que dá grana. Entendeu? Aqui nos Estados Unidos, pessoal, o Gilmar tá falando negócio de construção. Porque muita gente tá aí no Brasil. Eu mesmo, quando tava no Brasil, eu nunca pensei o que eu queria fazer aqui. Eu falei bem assim, vou chegar lá e vou me virar nos Estados Unidos. Então, muita gente tá no Brasil, que tem gente que é mecânico, tem gente que é lanterneiro, tem gente que é caminhoneiro. Às vezes, quando você chega aqui, você tem que começar num outro ramo pra você aprender o sistema e pegar o seu ramo que você tem mais conhecimento. Entendeu? Às vezes, vocês ficam muito ansiosos no Brasil. Eu acho, cortando a sua palavra, eu acho que as pessoas no Brasil, eles se preocupam muito com, como é que fala? Com emprego. Ó, arruma um emprego aí pra mim. Não funciona assim. Não. Não funciona desse jeito. Eu recebo muita mensagem das pessoas falando, ó, arruma um emprego aí pra mim que eu vou. Cada vez não tem nenhum passaporte ainda, moço. Primeiro você tem que tirar um passaporte, correr atrás da forma legal de vir pros Estados Unidos, entendeu? Aí, quando você tiver tudo certo, que você tiver vindo tal dia, eu tô vindo, tô chegando aí, aí o que é aí? Se alguém perguntar pra mim assim, Tiago, como você acha que a pessoa tem que vir pros Estados Unidos? Eu vou dar um conselho pra vocês que estão assistindo esse vídeo, pessoal. Vocês estão aí no Brasil. Tira um passaporte, tira o passaporte. Depois vai no Google. Procura uma assessoria de visto se você não tiver conhecimento nenhum do negócio de visto. Ou então, na descrição do vídeo, tem a Mundo dos Vistos que eu recomendo. Ou então, se você não quiser usar ela, você vai no Google e digita assessoria de visto. Vai ter um monte. Ela vai assessorar você. Vai conhecer você. Que cada pessoa é diferente. Tem uma história pra um tipo de visto. Pra um tipo de visto. Existem vários tipos de visto. Vários tipos de visto. Caio, às vezes você vai na assessoria e você fala, eu tenho quatro casas. E tenho isso, tenho isso. Tenho um curso de engenheiro. Exato. Aí a mulher vai falar, vem assim, dá pra te encaixar você aqui. Agora você chega lá, eu não tenho nada. Não tem nenhuma bicicleta. A mulher, dá pra te encaixar você aqui. A assessoria vai falar. Então, é isso que é o conselho, pessoal, pra vocês que estão aí. Beleza? Nós vamos tomar um café. Nós vamos tomar um café. Então, campada, gente fina. Eu e o Gilmar Teixano, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouco da história do Gilmar Teixano no caminhão. Gilmar, manda um abraço aí pra esse pessoal, pra sua cidade lá, cara. Um abraço aí pro pessoal lá de Rondônia. Eu sou lá de Rondônia. Jaru, Rondônia. Um abraço pra vocês e todo mundo aí, ó. Tamo junto, pessoal. Vocês viram aí com camarada gente fina, pessoal. Pessoal, vai lá novamente. Se inscreva no Instagram do Gilmar. Dá um pulo no canalzinho dele no YouTube, beleza? Só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. Um abraço pra família do Gilmar Teixano, que fica sozinha lá no Texas, enquanto ele tá nas estradas americanas aqui. Valeu? Pessoal, se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau. 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 Tchau.